Fudeu Beleza Toma essa bang Porra, caralho Calma, Zequinha Spot, espontou, espontou Para, para a câmera Para a câmera de atirar, filha da puta Você tá na ult, cara Fica atirando, cara Você esconde, mano Não viu? Tá aberto, tá aberto Boa, Harry Ducks Vamos, caralho 12x12, vambora Vambora, vambora Acordou, acordou É isso, mano